Fala galera, Martinaria, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash E bom, tropa, também ali agora é raidar uma base, né tropa O Platinowski ali, o James, né galera, já tá ali na base, já pra gente raidar Tamo tamo indo lá, né tropa, tô levando aqui também uma bazuca com... Três balas também, né tropa, aquelas balas que você atira no carro já explode Não lembro como é que chama essas balas aqui, tropa, mas acho que é bala anti-carro, né, enfim Eu tava guardando elas pro drop da medalha, né galera, quando chegasse no final ali, quando chegasse a medalha E levava ela, só que enfim, tropa, infelizmente entrou muito hack, galera, aqui no servidor agora no final já Nas últimas horas no servidor já entrou mais hack ainda, galera, entrou clã de hack de novo E obviamente, né galera, eu já não jogo por medalha e também não jogo pra perder tempo, né tropa Então eu não vou ficar aqui no servidor perdendo tempo, vou gastar o loot que tiver aqui e o resto de loot Caramba! Gastar o resto de loot que tiver aqui, né tropa, e já vou iniciar outro servidor, né tropa Não vou ficar aqui perdendo tempo, tá? É por isso galera, como eu sempre falava pra você, tropa, muita gente perguntava Por que você não fica até no final do servidor, galera? Pra você ficar até o final do servidor hoje em dia, estou com limite de medalha, ó Limite de cama, vou deixar a cama platinosa colocar aqui E aí depois eu corro, se eu morrer eu já quebro uma cama e depois eu peço pra ele doar a cama aqui de volta Como eu tava falando pra você, né tropa? Hoje em dia, galera, pra você jogar até o final do servidor Vou gastar uma loja aqui, tropa, vou gastar a outra Vou deixar só uma caso chegar alguém aqui, eu dou uma roquetada, né? É, parece que não tá dando dano nesse trem, não? Ah, tá dando dano na outra de dentro lá, né tropa? Ah, é duas portas, é porta dupla, né? Ah, bamba! Ah, é porta dupla, mas a da frente que eu acho que eu já quebrei, né? Não tenho entendimento nessa base aqui, não? Ah, que deu, beleza? Acho que agora vai dar dano Caramba! Beleza? Ah, agora deu dano, tropa É porque tem duas portas aqui, ó E tá dando, é, dando na porta de dentro também Beleza, quebrou Aí mais uma só, acho que eu vou colocar dinamite mesmo Vou colocar dinamite mesmo, galera Pra economizar, né? Que já gastei bomba pra caramba aqui Já gastei duas roquetes daquela de carro, né galera? Que é 25 explosivos pra fabricar cada uma daquela Só que eu não tenho forma dela, tropa Eu fabriquei ela com... Na verdade eu não fabriquei, né? Eu achei elas no cartão Beleza? Vamos quebrar É, agora que quebrou a porta, beleza Vai ter a porta de dentro Quebrar logo essa caminha aqui, né bem? Aí como eu falei, tropa Tava dando dano na porta de dentro também, ó Por isso que não tava quebrando, ó Pensando que não tava... Tava colocando mais bomba Só que na verdade tava dando dano na porta de dentro E também na porta de fora, tá? Por isso que não tava quebrando antes Beleza? Quebrou Aí, ó Já quebrou o dano na porta de dentro de novo Mais três... Ixi, coloquei três e quatro ali que eu troco Acho que coloquei quatro, né? Coloquei três, é Mais uma só já vai Beleza? Já tinha bugado mil aqui anos, galera Então eu sei que com as bombas que eu trouxe Vai dar pra raidar de qualquer forma Beleza? Mais uma C4 já raida E pronto O gabinete não tá grifado Que eu já olhei Prontinho Se eu estivesse vindo por raidar de pela parede Não teria ficado mais barato, né, galera? E aqui eu achei que já fica o gabinete, ó Deixa eu ver as portas aqui, ó O cara, o Platinovus não colocou o parede no meio, né? Então com quatro C4 Cerraram as duas paredes ao mesmo tempo Beleza? Olha o gabinete Platinovus que não tem gente Eu já fui quebrando as portas Quer dizer, as camas, né? É o que eu sempre falo pra vocês, galera Chegou dentro da base Que nem a coisa que você faz, então Já quebra as camas da base Primeira coisa que você faz E bom, galera Como eu falei pra vocês, né, tropa? Eu vou gastar o resto de loot que tiver aqui na base E eu não vou doar a base pra ninguém, tropa Como eu já falei pra vocês, né? No começo do servidor, galera Eu já tinha doado a base pra um clã Só que esse clã Eles quitaram o servidor por causa de hack, né, tropa? Aí eu doei a base pra outro clã Que tava no servidor também Jogando focado Só que também quitaram do servidor, tropa Por causa de hack também, tá? E aí tem um outro clã que tá aqui no servidor Que eu falei pra eles que doei a base pra eles também Só que infelizmente, galera Um dos clãs que eu tinha doado a base pra eles no começo Que eles tinham quitado por causa de hack É... Tropa, não sei pra quem que eu vou doar a base Então o que eu vou fazer, galera? Eu não vou voar a base pra ninguém, tá? O que eu vou fazer? Eu vou passar a localização da base E a senha, tá? Pra no servidor, galera Na rodada de guerra Então quem chegar primeiro Leva a base, tá bom? Lembrando que se eu tiver loot de raid Eu vou gastar tudo, tá, tropa? Não vai ter loot de raid na base Vai ter somente a base mesmo E loot ali de PVP, arma, essas coisas aí, tá bom? Loot de raid mesmo A gente vai gastar tudo, beleza, tropa? Na verdade pode ter um lootzinho de raid, galera Mas só que a loot que a gente vai conseguir Em algumas bases que a gente raidar, tá? Mas o loot da base mesmo que tem de raid Não vai sobrar nada Tem essa base aqui também, galera Vim raidar ela antes da atualização, na verdade Isso, tá entrando em decay? Meu Deus do céu Isso aqui é a base de um clã, galera Eu acho que é clã de ruchador, tá? Antes da atualização, tropa, de quarta-feira Essa base já tava de madeira e pedra, tá? Então eu vim aqui correndo pra poder raidar ela Só que bem na hora que eu cheguei aqui Deu atualização, tropa, de quarta-feira, tá? Eu tinha esquecido E aí eu atualizou Já vim correndo pra poder terminar de raidar E aí a base já tava toda de terra Só que já tá em decay, né, galera? E agora já sabe, né? Eu acho que os caras upou ela pra ferra E aí deu atualização, né? E aí eles esqueceram de colocar o material no gabinete Ou tem que atualizar, né, galera? Esqueceram de entrar no jogo Acabaram dormindo E aí esqueceram Acabaram esquecendo de entrar no servidor E colocar o material no gabinete aqui, né, galera? Os ferros, né? E foi o prazo atualizado, tá? Antes da atualização eu vim aqui raidar Tava de madeira e pedra Aí atualizou Quando voltei tava de ferro Então provavelmente eles uparam ela pra ferra Antes de atualizar Então é que eles foram colocar o luxo no gabinete Pra poder Entrar em decay a base Simplesmente entrou em atualização o jogo, né, tropa? Então ele acabou não dando tempo, né? Dos Platinovas que Entraram no jogo E aí quando você vai entrar no jogo, galera Depois que atualiza aí Nas quartas-feiras Você tem que colocar o material no gabinete E você tem que Pra entrar no jogo antes, né, galera? Você tem que baixar algum pacote de skin, né? Provavelmente quando Principalmente quando eles arrumam algum bug no jogo, né, tropa? Principalmente agora que eles arrumaram esse bug aí Das estante, arrumaram das estantes, né, galera? Dos baú que você colocava na estante Não dava certo Agora eles arrumaram esse baú Esses bug E também arrumaram o bug dos baús ficar vermelho A parede ficar vermelho Esse tipo de coisa, né, galera? Só que por exemplo, né? Pro Lash, quando eles arrumam algum tipo de coisa Geralmente é porque tem alguma coisa por trás, né? Então se eles arrumaram o baú da skin Quer dizer, o baú da skin Se eles arrumaram o baú De colocar nas estantes É porque eles lançaram algum tipo de skin nova De baú, tá? Ou algum, é... Ou alguma skin distante, tá, tropa? Eles não arrumam nenhum bug Sem nada Sem querer nada em troca, tá? Então se eles arrumaram Pode ter certeza, tropa Alguma coisa tem por trás Platinado! Bom, no caso aqui, tropa Vai ser um raidzinho bem fácil Tá bem Ó, o gabinete tá bem aqui já Vou raidar a porta igual Que vai dar dano na parede De qualquer forma No roof Beleza? Mas vamos dar uns platinhos dormindo aí, ó Ih, platinho dormiu demais, bem Bem demais, beleza Três platinóvis, ó Tem nada na mochila Nada na mochila Nada na mochila também Só uns bastãozinhos, meu Deus O farmá que é bom nada, né, platinóvis? Isso aqui dá ruxar Ruxar servidor, ó Beleza? Nada aqui também Nada aqui Nada aqui, ó De certo é colocado Pra queimar só ferro, né, tropa? Tem nada aqui nessas forjas Meu Deus, esses baú que vão ver Isso é um grimilho, pelo jeito, ó Ah, gringo, safado Eu odeio gringo, tropa Eu odeio gringo Ó, e ferro aqui no coisa Mas colocar no gabinete Que é bom ou nada, né? Ó o loot de raid aqui, ó Opa, tem pólvora aqui, tropa Olha isso, ó Sufuro, olha isso Nossa, 1k e cento e pouco de De titânio, galera Meu Deus do céu É, galera, a pólvora O sufuro e o carvão Coloquei pra fabricar a pólvora Deu quase 10k de pólvora aqui E a pólvora mesmo Coloquei pra fabricar combustível É, combustível não Coloquei pra fabricar bomba óleo, tá? Então deu bastante loot de raid aqui, galera E agora que eu vou fazer, tropa Eu já vou sair do servidor mesmo Então esse loot aqui, galera Eu vou ficar com ele na mochila E vou sair pra trocar PVP, tropa Então quem me matar no PVP aí No servidor Vai ficar com todo o loot, tá? Tem um outro clã também, galera Parece que usou no servidor Ruxando aqui também Foi o clã, acho que King de PVP também Se não me engano E aí eles estão jogando com o hack também, tropa Então eu não vou ficar no servidor desse aqui Tá lotado de hack, tropa De lotado, lotado Desde o começo do servidor Na verdade, né, galera Ah, cara Beleza Matar esses platinovsk Vou mandar na rodada de guerra aqui já, ó Vou mandar aqui, ó Olha o raid platino Eu vou matar o platinovsk na bazuca Os platinovsk na rodada de guerra O Alpha tá on O Alpha tá on O Sério tava querendo lá raidar, né, tropa Só que aí, ó Não tem coragem nem chegar perto da base do Alpha Meu Deus do céu Depois que lá Ah, o que você não fica até o final do servidor A Fikinite raidar, né Não tem coragem nem chegar perto da base do Alpha E quer raidar ainda pro final do Senhor Meu Deus do céu Já falei pra gente Eu dou muito pra você ir lá raidar Você só tem que ter coragem de chegar perto da base Aí, galera Esse aqui chegou ao finalzinho Tirar o pincinho Colocar de foto de capa do vídeo E vamos terminar de whipar a base, né, Ben E vai, 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 todo mundo na praia Aí, ó Virou farela a base pra esse nome Splat Ó, farelinha Farofinha pra esse nome Comer com farinha O James também já tá off Coitado Não dá nem pra falar pra ele Que eu vou sair do servidor Ó, ele tem 380 de combustível Tô com todo esse loot aqui na mochila, tropa Tem mais loot aqui na... Travado também Travado não, né Que se morrer cai tudo no chão Então eu vou falar na rodada de guerra Aqui, né, tropa Quem me matar agora vai ficar com todo esse loot de raid Aí, estou com loot de raid Eu coloquei ali Estou, é, de raid Porque se eu colocar Estou com loot de raid A bosta do jogo bloqueia, né, galera Aí você não consegue escrever Aqui, galera, ó Acho que aqui é a base do King Que eu falei pra vocês Tava, é, rushando o servidor Liberada, liberada Tomou 9-9 Tomou 9-9, caramba Foi, atirei Foi na parede lá, ó Foi atirando atrás do carro Só que eu tô falando pra vocês, ó Ó, o hackzinho Pra aqui E o King PvP, galera É um clã que eu gosto muito Mas, infelizmente, estão usando o hack, né, tropa E como eu falei pra vocês, galera No leste Eu não ligo, tá Se a pessoa usa hack ou não Não ligo Não faço qualquer Pra mim não faz qualquer diferença, né Por quê? Ux, já me mataram Meu Deus do céu Bom, agora eu vou colocar Tem munição aqui, beleza 500 Essas munição de dentro, galera Eu vou deixar ligada, tá Pra poder dar um Uma emoçãozinha mais, né, tropa Pra quem vai ficar com a base, né Aí, ó Aqui passei a senha, galera E passei a localização da base, tá 29 28, né, bem Então, quem chega, ó Já tem alguém tentando entrar lá dentro O ratadorzinho vai matar, né Então é isso, galera Amanhã a gente começa outro servidor, tá bom